A gente teve um desacendimento, eu tive que cortar a comunicação dele porque ele esqueceu do Wesley, foi embora. Calma, não é... Julien! Não é pra socorrer ele? Não, eu cortei a comunicação dele. Meu... Julien, o que você fez? Julien, você tá maluco? É brincadeira, é brincadeira. Ai, desgraça, eu já ia falar que eu ia ter que te prender, desgraça.